Entra aqui, Diego. Chegando agora, tem que pensar, né? Vou pegar aqui o microfone para te seguir. Eu não sei se está aqui, Diego, está bom? Oi, está bom? Pronto, né? Diego, você... Primeiro, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso sistema de comunicação. E... Assim... Você é animador de quadrilha, né? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Animador de quadrilha. Qual é a quadrilha que você está organizando esse ano? Eu estou com a Flor do Campo, que é a academia do Posto Agrícola. Flor do Campo. Como é que funciona? Ensaio toda noite, a turma... Como é que funciona? A historiografia tem que dar... No final tem que deixar tudo no ponto, tudo bonitinho, né? Isso, tem que deixar tudo no ponto. Os ensaios é todo dia, de segunda a sexta, de sete até nove, nove e meia. De sete até as nove e meia. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Rapaz, mas tu não brinca não, é pau mesmo, né? E quando vai ser o primeiro... Vai ser o primeiro... Digamos assim... Quando é que vocês vão mostrar essa quadrilha para o povo? Nós estamos promovendo o evento dia 21 de maio. Dia 21 de maio. É isso. Foi o lançamento da quadrilha, né? O lançamento da quadrilha, né? O tema... Nosso tema é Resgatando a Tradição. Resgatando a Tradição. O que é para você o resgate dessa tradição que você veio? Fale um pouquinho. É... Resgatar mesmo o São João de antigamente, que hoje... No tempo de Anahia, Navandu, Olha a Cobra, aquele negócio todo. Olha a chuva. Olha a chuva. A primeira roça. É... Ultimamente, as quadrilhas estão levando mais para o lado carnavalesco, né? Mais naquele show... É... Fora a parte. Eu, particularmente... Carnaval fora a dieta. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de resgatar a Tradição mesmo. É a coisa da raiz. Mas, cada gosto é um gosto. Gosto não se discute, né? É... E... Esse ano, Diego, eu percebi que nós temos... Percebi que nós temos... Nós tínhamos... Já chegou um momento aqui de ter várias quadrilhas. A gente já era conhecida a quadrilha... A quadrilha da Jessina, que é a... Rei do Cangasso. Rei do Cangasso. Muito boa, profissional. Muito boa. A quadrilha do Cosmo, conhecida, que é a Trem Maluco. Trem Maluco. A quadrilha Mistura de Raça. Mistura de Raça. Mistura de Raça, que era do Cássio. Bicampeão do Ceará Juninho, quadrilha de nome. Tinha uma outra também. Era a Flora do Mandacaru. Flora do Mandacaru. Que era da Cote. Isso. Mestre Lua. Mestre Lua, que era do... Lampião Maria Bonita, que era do Sr. Antônio Aurélio. Exatamente. O que aconteceu? Porque, hoje em dia, eu tenho percebido que tem diminuído muito o número de quadrilhas aqui. O que aconteceu, na sua opinião? Na minha opinião, é a falta de interesse de ambas partes. Não só de apoio, como também de alguns brincantes também, que levam só na brincadeira. Porque, assim, o São João é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Que tem gastos. E, assim, transporte. Em termos de transporte, é complicado. Porque não é todo mundo que tem dinheiro, né? Assim, nas outras cidades, geralmente, arcam com 18, 20 mil reais. Aqui no Pentecoste, não. O Pentecoste é uma ajuda que dão, né? E daí é uma confusão danada, uma choradeira grande. Querem apadrinhar melhor uns do que a outros. Do que as outras, é verdade. Então, assim, o que é que a gente percebe? É que deveria existir um interesse maior, porque isso aí é cultura, né, velho? É cultura. É cultura. Deveria existir um interesse maior para poder resgatar essa cultura, né? Mas, eu vejo, entende isso óbvio. Eu estive fazendo a cobertura, se eu não me engano, no ano passado, foi no ano atrasado, lá da quadrilha, o Festival de Quadrilha do Apuiarés. E lá, tinha quadrilha daqui, tinha de Fábio, geralmente junto à regional, né? O Festival de Quadrilha. E o que eu vi lá foi uma maravilha daquela quadrilha de Térgio Suoca. E eu fiquei curioso. Até porque, para começar o som ao vivo, né? O menino cantando lá ao vivo. E eu fiquei curioso para saber o que realmente tinha acontecido com aquilo dali. Por que aquele destaque, por que aquele brilho todo? Porque eles têm bastante apoio, né? O apoio deles é 100%. O município apoia. E eu percebi também que eles têm... Até a gente, irmão, teve uma discussão esse ano de brincantes aqui do Pentecoste que estão dançando lá. Agora, por quê? Porque a prefeitura de lá dá total apoio até de vir pegar e deixar eles, vir da cidade deles, para pegar dançarinos daqui da nossa cidade, para levar para lá. Aí eles têm total apoio para isso, né? Precisa de verba, né? Precisa. Mas eu percebi também, Diego, uma coisa, que lá existe um instituto que recebe, inclusive, verbas de fora, verbas federais. Eles têm todo esse apoio. Eles trabalharam esse meio através de uma instituição, né? E aqui eu sinto que não tem. Não tem. Não tem. Mas, como eu percebi, você, a quadrilha que você... Digamos, o senhor... É uma espécie de treinador de quadrilha, assim. Pronto. Eu sou bravo. Coreógrafo. É porque esses nomes bonitos, eu sou meio atrapalhado, né? Apresentador aqui é de Mantelar, das antigas. Bom. E funciona onde? Onde é os treinos? O nosso é na quadra do Posto Agrico. Do Posto Agrico. Quer dizer, vocês focaram mais lá a juventude daquela galera lá do Posto Agrico ou vai muita gente daqui? Tem muita gente daqui também, né? Tem. São quantos brincantes na quadrilha assim? A nossa tem 20 pares. 40 brincantes, 41 com o marcador, né? 41. E aí existe aquela galera de apoio. Aí tem a equipe de apoio, tem a galera do casamento, tem gente que não gosta, que participa só do casamento. Passiva só do casamento. E o casamento da sua quadrilha é aquele matuto mesmo? Matuto mesmo. Rapaz, eu fiquei curioso. Eu vou assistir esse negócio. Vai ser quanto? Você já mostrava um pouco. Dia 21 de maio. Diego, desde já eu quero que você pode contar aqui com o apoio aqui do nosso sistema de comunicação para divulgar a quadrilha de vocês, né? Ah, Zé, mas tu devia fazer isso com tudinho. Para quem me procurar eu faço. Por enquanto, eu estou fazendo aqui com o Diego porque pelo menos está aqui mais eu, né? Então é assim. Pode contar com a gente, nós vamos divulgar, inclusive já pode, se vocês quiserem já tirar foto da quadrilha, alguma coisa lá, para a gente já começar a mostrar a vocês ou se quiser deixar só para o dia 29, também. Não, já começou. Não tem problema. Pode ficar à vontade, está quase terminando aqui o nosso programa, mas pode ficar à vontade, convide o pessoal para assistir aos ensaios. O blog Notícias do PT Costa, TV Legnes, bom, o sistema de comunicação aqui está dedicado ao trabalho de vocês, pode ficar à vontade. De antemão, agradecer o convite e convidar as pessoas que são amantes da cultura, que gostam da raiz mesmo, gostam de cultura, se quiserem fazer presente ao nosso evento, o evento é dia 21 de maio. Vai ser aonde? Lá no posto agrícola, na quadra mesmo. Vai ser na quadra ou na posta agrícola? É aberta para todo mundo, barracas típicas, vai ter apresentações do casal de noivos, da rainha, e a palícola também vai se apresentar. Bom, desde já eu te agradeço, estou chegando ao final do programa, mas eu quero dizer que é importante quando se mantém a cultura, a chama viva da cultura. O PT Costa aqui, infelizmente, tem sido maltratado, rapaz, tem apanhado, tem apanhado. Mas, e verbas da prefeitura? Está sendo dividido em igual parte? Quantas quadrilhas vão participar aqui? Até agora, é Flor do Campo, que é a nossa, tem Maluco e uma outra quadrilha que eu não conheço. Se eu não me engano, é da Miranda. Até agora, a gente foi atrás das pessoas do órgão do município, até agora não deram nenhuma posição a gente, não. Prefeito, Amadinha, minha filha, não faça isso, não. Não vai me decepcionar de novo. Vamos lá, né? Vamos lá ver se ajuda aí as quadrilhas. Afinal de contas, a cultura não pode ter cara, se tiver, a gente der naquilo, prefeito. Tá bom? Meu amigo, muito obrigado por a participação, conto com a sua, sabe, pode ficar à vontade e volte sempre, na hora que tiver necessidade de divulgar alguma coisa e estamos atentos. Ok? Obrigado. É isso aí. Então, galera, a gente fica feliz em saber que tem pessoas que querem mudar, que querem fazer, transformar, resgatar a cultura. Não precisa enfeitar muito o pavão, não. Não precisa deixar a coisa mais enfeitada do que burrinho de reisado, não. Faça o normal. Faça o correto. Faça como o Diego. Parabéns, Diego. Só tenho a lhe dizer, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns à minha amiga Valdízia, pela coragem também de ter, fazer esse enfrentamento, de chamar essa juventude para fazer esse trabalho. Nossos parabéns aqui do programa, falando francamente. Ok? Vamos ficando por aqui. Agradecendo a Rosângela Castro, agradecendo o pessoal da Difusora Vale do Puro, que é o Gleice Ferreira, o Expedito Ferreira e o Sopinho. E agradecendo a você, meu amigo internauta, que nos acompanhou até agora. E para finalizar, agradecer a quem? Agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Vamos ficando por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das oito da manhã. E para finalizar, agradecer a Deus.